Música Está começando nesta emissora o programa Mensagem da Cruz Da Igreja Evangelica Palavra da Cruz em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul Apresentação, Pastor Cláudio Morandi Bom dia queridos ouvintes, é com grande alegria que nós estamos iniciando mais um programa A Palavra da Cruz, programa este que é da Igreja Evangelica Palavra da Cruz Que tem o seu templo situado na Rua Acre, o número é 260, bem aqui no centro de Sidrolândia Quem tem o prazer e a honra de saudar a todos vocês, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo Sou eu, Pastor Cláudio Morandi Você tem aí um bom dia e que Deus te ilumine nessa reflexão Onde vamos tratar sobre a queda do homem Vamos abrir nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 12 apenas Romanos 5, verso 12, a Palavra de Deus diz assim Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram Vamos ter uma palavra de oração Nosso Pai, te damos graças pelo privilégio e oportunidade de mais uma vez Estarmos aqui para meditar na tua palavra O desejo do nosso coração ao Pai é que tu iluminas a mente e o coração de todos aqueles que nos escutam Que os seus olhos sejam abertos para crerem e conhecerem a verdade da sua palavra Fala com cada um deles Nós oramos agradecidos em nome de teu amado Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Amém Amados, a palavra aqui de uma forma muito clara Está mostrando que assim como por um só homem, Adão Entrou o pecado no mundo pelo pecado a morte Assim a morte passou a todos os homens Por isso é que todos pecaram Todo ser humano que nasce neste mundo Já nasce contaminado com o vírus da morte O vírus da morte, ele é em consequência do pecado Toda a humanidade pecou em Adão Isso é um fato da palavra de Deus Quer você creia, quer você não creia Está escrito e se Deus disse é a verdade da palavra Estou aqui preocupado com doutrinas de igrejas Jesus Cristo não veio instituir nenhuma doutrina para a igreja Ele veio salvar pecadores O compromisso de Cristo é com vidas É com almas Agora estamos vivendo uma época onde os homens que não são libertos do pecado Criam uma série de doutrinas na tentativa de Angariar membros e deixar ali aqueles Pobres sujeitos debaixo do seu jugo Queridos, não se esqueçam disso Todo ser humano já nasce pecador A palavra fala em Romanos 3, 23 Que todos pecaram e carecem da glória de Deus Agora a triste realidade, meus irmãos É a propagação do pecado na humanidade No mundo inteiro Porque o pecado de Adão Ele é a raiz Ele é a raiz Está enraizado no homem O homem, ele já nasceu com essa natureza pecaminosa Por isso que o pecado de Adão é a raiz O da humanidade são os ramos E os individuais são os frutos Mas a Bíblia diz que a sentença de julgamento Ela recai sobre a árvore inteira Lá em Romanos capítulo 11, verso 32 Está escrito Então vamos prestar atenção Num detalhe muito importante Desde quando entrou o pecado no mundo A humanidade ficou numa situação caótica Até os dias de hoje Porque a podridão do mundo Ela está exalando a sua fedentina Em todos os lugares Causando repugnância em muita gente Até mesmo a música popular brasileira A divulgação da camisinha E o mal elaborado direitos da criança Tem sido uma das causas do infortúnio E da infelicidade de milhares de pessoas Trazendo a destruição da sociedade E de famílias inteiras Meus queridos ouvintes A violência Ela está por toda parte E em todas as camadas sociais Os direitos humanos só beneficiam Sabe quem? Os criminosos A criminalidade está atuando Até mesmo dentro dos lares Na própria família A delinquência As drogas A promiscuidade A prostituição infantil Estão acabando com a sociedade Destruindo jovens e crianças Levando vidas para a cadeia E almas para o inferno Queridos O mundo está perdido Por isso que Em 1 João 5,19 A Bíblia diz o seguinte Sabemos que somos de Deus E que o mundo inteiro Jaz no maligno É um texto Bastante contundente A palavra fala que O mundo inteiro jaz no maligno Deus Ele está procurando um homem Para chorar com ele E não encontra A palavra fala em Ezequiel Capítulo 22, versículo 30 Busquei entre eles um homem Que tapasse o muro E se colocasse na brecha Perante mim A favor desta terra Para que eu não a destruísse Mas a ninguém achei Irmãos Que triste realidade é essa E nós estamos vendo Que as estatísticas Mais recentes Afirmam haver 2 bilhões e 300 milhões De pessoas no mundo Que nunca ouviram falar Do evangelho Morrem por dia 120 mil pessoas 5 mil por hora 80 por minuto Enquanto você está ouvindo aqui Meus irmãos Esta meditação Já morreram Mais de 40 pessoas no mundo A maioria delas Estão indo para o inferno Pois mesmo aquelas Que já ouviram falar de Jesus Estão vivendo no tradicionalismo religioso Sem experiência real De novo nascimento É necessário nascer de novo Olha Tem muitos pregadores E pastores Evangelistas E missionários Que não são nascidos de novo Na Bíblia Já temos um exemplo De um mestre Em Israel Nicodemos Ele era um mestre Lá em João Capítulo 3 Verso 10 A palavra vai dizer Que Nicodemos Era mestre Em Israel E não entendia E não sabia Sobre o novo nascimento E Jesus diz para ele Em João 3 3 Em verdade Verdade Digo Nicodemos Que se alguém Não nascer de novo Não pode ver O reino de Deus Mas não pode mesmo Porque foi Jesus Quem disse E ele está dizendo A verdade Hoje as pessoas Acham que nascer de novo É frequentar uma igreja Ser membro de uma igreja Ser batizado Aceitar a Cristo Isso não é novo nascimento Novo nascimento É você Ter a convicção De que seu coração Foi trocado na cruz Que ali na cruz Jesus fez uma cirurgia Incisiva Que tirou o seu velho coração E lhe deu um novo coração E essa cirurgia Foi feita lá na cruz Quando Jesus Cristo Foi crucificado Ele nos levou A morrer com ele Por isso que Em Gálatas capítulo 5 Verso 24 A Bíblia é tão clara Em nos afirmar Que E os que são de Cristo Crucificaram a carne Com as suas paixões E concupiscências Irmãos Não existe outra Verdade real Para nos tornarmos Filhos de Deus É se nós não Cremos que fomos Mortos com Cristo Que fomos crucificados Com Cristo A única maneira Da nossa dívida Estar quitada E paga É quando você Crê que Cristo morreu Mas que também Você morreu com ele Porque a Bíblia A lei Exige que o pecador Morra Porque o salário Do pecado É a morte Cristo morreu Ele não tinha pecado Mas Deus o fez pecado Por nós De que maneira? Nos colocando no corpo dele E quando ele morreu Eu também morri Porque a Bíblia afirma Que eu estou crucificado Com Cristo Logo Já não sou eu Quem vive Mas Cristo Vive em mim Esta é uma Verdade Indelével Da palavra de Deus Na qual Todo aquele que não Crê Irá perecer Na condenação Do inferno Meus irmãos Nós precisamos De olhar Para a palavra De Deus O mundo Precisa conhecer A verdade E tomar posse Da libertação Que Cristo oferece Lá em Lucas 19 10 A Bíblia diz Assim que O filho do homem Veio buscar E salvar O perdido Ele não veio buscar Pessoas boazinhas Ele não veio buscar Pessoas justas As pessoas boazinhas Elas não vão querer O Senhor Porque tem um conceito Muito bom A respeito De si mesmas Mas irmãos Elas se esquecem Que o pecado Tem o poder De aprisionar E matar Aquele que o pratica A Bíblia diz em Provérbios Capítulo 5 Verso 22 Ela diz que Quanto ao ímpio As suas iniquidades O prendem Como as cordas De seu pecado Ele é retido Mas ele não sabe Que está preso Ele não sabe Que está separado De Deus Que está morto Espiritualmente Porque ele não rouba Ele não mata Ele não fuma Ele não bebe Ele não se prostitui Ele paga seus impostos Ele é um bom marido É uma boa esposa Isso Não significa Que você é um filho de Deus Deus não vai lhe aceitar Porque você se acha bom Deus só vai lhe aceitar Através da pessoa de Cristo Ele já nos aceitou em Cristo Não por causa daquilo que você é Ou bom ou ruim Mas por aquilo que Cristo é E fez na cruz Cristo veio para nos libertar Do nosso pecado Para nos dar uma nova vida Uma nova natureza Amados Mas é possível Viver no pecado E ter comunhão com Deus Vocês acham que é? Não é possível Meus irmãos Não é possível Uma pessoa Que se diz Liberta do pecado E vivo no pecado E depois diz que tem Comunhão com Deus É impossível Porque está escrito Em Isaías 59 Versículo 2 Isso é muito sério Deus só vai ouvir Aquele que de fato É seu filho Aquele que tem um desejo Em conhecê-lo Porque quando você está Buscando a Deus Significa que ele te buscou Porque todo ser humano Que nasce neste mundo É carente Ele tem necessidade Daquilo que ele não sabe Que é Mas que é Cristo Ele vai buscar Muitas vezes A sua satisfação E realização Nas religiões E as religiões Começam Impregnar Doutrinas Começam Impregnar Você tem que fazer isso Agora que você é um crente Você não pode fazer Aquele outro Meus irmãos Cristo já realizou Uma obra lá naquela cruz Porque quem vai processar A santificação em nós Não é nós mesmos É Cristo É o próprio Deus A palavra fala Naquele texto tão lindo Lá em 1º texto Alonicências Capítulo 5 Verso 23 e 24 A Bíblia diz assim O mesmo Deus da paz Vos santifiquem em tudo E o vosso espírito Alma e corpo Sejam conservados Íntegros E irrepreensíveis Na vinda De nosso Senhor Jesus Cristo Fiel É o que vos chama O qual também o fará Quem vai processar A santificação em nós É a própria vida De Cristo Habitando em nós Quando nós cremos Que morremos com Cristo Que ressuscitamos com Cristo Quem vem habitar em nós É o Pai É o Filho E é o Espírito Santo Estas três pessoas Que tem poder suficiente Para nos sustentar E nos levar A viver uma vida santa Olha você que está aí Muito tempo Frustrado com uma religião É hora de você Clamar a misericórdia do Pai Pedindo a Ele Que abra os teus olhos Para você conhecer A verdade da palavra de Deus Como você nunca conheceu Você quer experimentar Uma verdadeira libertação em Cristo Ele disse Se pois o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Ele quer Fazer de você Um liberto Liberto do seu pecado Liberto da religião Liberto da queda Basta você crer Naquilo que a Bíblia diz A Bíblia diz Que você já está Crucificado com Cristo Que você morreu E pelo fato de você ter morrido Quem vive Não é mais você Agora é Cristo em você Agora a sua vida Pertence ao Pai Ele que vai fazer tudo Na sua vida agora Amém? Que Deus te abençoe E que Deus revele Esta profunda verdade Ao seu coração Bom dia para você Graça e paz Se você se identificou Com esta mensagem E quer saber mais sobre ela Ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 2693 Ou venha nos fazer uma visita Na rua Acre Número 260 No centro de Cidrolândia Mato Grosso do Sul Cultos Toda quarta-feira Às 19h30 Reunião de oração Toda sexta-feira Às 19h30 E aos domingos Cultos Às 9h e às 19h Que o Deus da graça E misericórdia Vos abençoe sempre E até a próxima mensagem Graça e paz E x 59t Música E a cima